Foi perto das 11 horas da noite. A equipe policial que faz guarda na penitenciária ficou sabendo da fuga através da central da polícia que recebeu uma denúncia. Após verificar as imagens de monitoramento, os agentes perceberam que dois presos saíram pela lateral do bloco 3, pularam a cerca e fugiram para uma área de mata. As equipes da PM e do DPEM realizaram buscas, mas os fugitivos ainda não foram localizados.